O encerramento do festejo de Nossa Senhora da Piedade aconteceu no último sábado aqui em Coroatá. Uma multidão de fiéis participaram da procissão que saiu da Praça da Catedral e percorreu as ruas do centro da cidade. Nesse momento a procissão está saindo aqui da Praça da Catedral, agora vai percorrer as ruas da cidade. A imagem de Nossa Senhora da Piedade vem no andor, ali atrás, acompanhada de muitos fiéis. Acompanhando a imagem da Nossa Padroeira, o Bispo da Diocese de Coroatá, Dom Sebastião Bandeira, falou da alegria de participar desse momento que encerra o maior festejo da cidade. É um momento de muita emoção, podemos celebrar mais uma vez essa festa de Nossa Senhora. E neste ano que estamos celebrando o ano vocacional, em comunhão também com o Papa Francisco, que está realizando o sínodo sobre a igreja, com certeza a Maria vai iluminar a nossa igreja e a nossa cidade, para que possamos caminhar juntos, pensando sempre no bem deste povo. Então é um momento de emoção, é um momento de fé, que cada corotaense deve valorizar e participar. Fé e devoção à Nossa Senhora da Piedade foi demonstrada em ato de gratidão, por muitos fiéis durante a procissão, que aproveitaram para pagar promessas. A caminhada, com a imagem da nossa padroeira, percorreu ruas do bairro da Trisidela, como a Rua do Buriti e também a Rua do Hospital. Em frente ao macro-regional, o nosso bispo pediu a intercessão de Nossa Senhora pela saúde dos doentes e clamou por políticas públicas melhores para o povo. Que cada um de nós possa parar, cuidar, oferecer o melhor, para que todos tenham vida e vida em abundância. Rezemos para que este hospital, ele possa superar as dificuldades que passam e oferecer ao nosso povo a melhor qualidade de saúde possível. Nós os pedimos por intercessão de Nossa Senhora da Piedade. Amém. A procissão seguiu e chegou à Avenida Central, voltando em sentido o centro da cidade. Por onde passava a imagem da Nossa Senhora da Piedade, era recebida com gestos de carinho pelo povo da nossa cidade. Desde o meu povo, Senhor, que eu não ressentava. Na chegada à Praça da Catedral, a imagem da nossa padroeira foi recebida pelo som dos sinos da Catedral. Uma multidão de fiéis já estava no local. Carregada por membros do Corpo de Bombeiros, o andor de Nossa Senhora da Piedade foi levado até o altar. Eu queria ser, Maria, ouvir nossa voz. Maria, ensinare-nos de vocação. Dom Sebastião Bandeira celebrou a missa de encerramento, acompanhado dos padres José Flávio e de outros padres de paróquias que fazem parte da diocese. A homilia do nosso bispo passou uma mensagem de fé e de esperança ao nosso povo. Para mostrar a comunhão nesse dia, toda a nossa comunidade deve estar aqui na praça. É o dia da nossa cidade. É o dia da nossa mãezinha que acolhe, que abraça a cada um que vive nessa terra. É o dia do encontro da família coroataense. No final, a tradicional chuva de balões nas cores azul e branco caiu do alto da torre da catedral. Ó Mãe Padroeira, de coroatá, de um povo que luta e quer te exaltar. Um momento único, inesquecível para todos os fiéis que estavam na praça e participaram dessa grande festa de encerramento do maior festejo da cidade. A festa é em honra à Nossa Senhora da Piedade, padroeira da diocese e da cidade de coroatá do Maranhão.